Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, a pior coisa do mundo é você se programar para receber o seu pagamento do Bolsa Família e quando chega no dia do seu pagamento você descobre que o pagamento foi suspenso e aí vem vários motivos que a gente vai e a gente espera que o novo governo Lula possa fazer essa correção vai ter o recadastramento agora em fevereiro e as famílias que vão continuar no programa Bolsa Família que o governo faça duas correções primeira correção transparência transparência no Bolsa Família hashtag transparência no Bolsa Família o que é isso Alex vou explicar para você quando você recebe um dois três pagamentos como era no Brasil antes Bolsa Família então você segue as regras aí de repente chega no mês você vai receber tem gente que acontece isso o pagamento tá suspenso como assim suspenso e não há transparência não houve comunicação você não recebeu um aviso não recebeu notificação as pessoas ficam assim ó as famílias desesperadas porque tem comida para comprar os filhos com fome aí corre no craze para atualizar um erro bobo às vezes uma coisa tão simples aí faz só que o pagamento é liberado tem que esperar um mês tem que ser feita essa correção se algum tipo de erro se a pessoa já vem pagando o governo vem pagando um mês dois meses três meses direitinho de repente suspende cadê o aviso ah mas é porque esse beneficiário conseguiu né um bico conseguiu uma fonte maior e tá ganhando mais a gente descobriu que tá irregular e aí suspendeu como assim não mas é a regra que diz que tem que suspender avise vocês concordam com isso quem concorda com isso coloca aqui hashtag transparência no bolsa hashtag transparência no bolsa já vi alguns alguns beneficiários dizendo Alex eu sigo as regras aí eu paguei meu pagamento eu cheguei para receber foi suspenso como eu falei né você disse vai no craze atualiza né se tiver tudo em ordem eles vão liberar aí fiz essa atualização esperei um mês aí voltou a liberar só que não pagou aquele retroativo mas eu voltei a receber quem ficou no prejuízo o beneficiário é justo isso o novo governo atenção governo lula atenção ministro eriton diz tem que fazer isso se a pessoa segue as regras segue no programa de três quatro cinco seis meses a pessoa já vem recebendo normalmente aí de repente a pessoa chega lá para receber o benefício tá suspenso não sabe por que qual foi o motivo o governo não avisou nada errado tem que ter um aviso chegar a te mandar uma notificação antes ó você precisa atualizar as suas informações não tá fazendo isso agora com o pessoal do que mora só agora tá acontecendo aí a notificação não cortou ninguém e tá mandando aviso então que isso deve acontecer também nos próximos meses se for para cortar primeiro aviso ó atualize para a gente rever a sua situação se tiver tudo em ordem segue agora cortar sem avisar essa é a questão hashtag transparência no bolsa transparência do bolsa vamos cobrar isso alguns parlamentares devem cobrar isso também né para não cortar qualquer pessoa chega assim corte pronto não tudo bem a pessoa que segue as regras continua mas às vezes a pessoa suspende o pagamento porque tá na dúvida não avisou nada agora em janeiro aí ó 5 milhões de pessoas que moram só estão sendo avisadas já pensou se essas pessoas fossem cortadas agora todo mundo tá cortado vão no craze atualiza se der tudo certo recebe em fevereiro ou março então é isso que a gente quer transparência transparência no bolsa tá segundo ponto aplicativo todo mundo tá reclamando dessa esse aplicativo caixa tem esse abençoado meu deus do céu gente durante o governo bolsonaro inventaram esse aplicativo que o caixa tem que é muito bom quando tá funcionando é muito bom tá paga fgts pagou o auxílio brasil pagou o auxílio emergencial é enfim tá pagando agora o bolsa família agora ele tem que ser atualizado de uma forma que quando sair a liberação da atualização sai para todo mundo o que está acontecendo vários beneficiários estão reclamando alex toda vez é assim quando chega o dia do quando chega pra gente fazer a consulta qual o dia que vai receber o valor que vai receber o aplicativo fica dizendo que tá dando erro que deu erro acontece com você comenta aqui você conhece alguém que acontece isso aí de repente seu vizinho parente seu e aí como é que tá aparecendo tá tudo certinho aqui apareceu os 400 apareceu os 200 demorou inclusive apareceu os 200 mas apareceu você ainda não apareceu no céu não é erro como é que tá acontecendo se a pessoa não fez nada não mudou sem não mudou o e-mail aí sozinho ele vai atualizando quando tiver bem pertinho atualiza isso é uma falha do sistema tem que corrigir esse aplicativo atenção ministro elton dias veja com a equipe técnica aí cobre isso aí para que esse aplicativo possa passar por uma correção povo tá cansado todo mês tem trabalho quando vai fazer a consulta uma simples consulta já começa o estresse já começa a dor de cabeça o pessoal já começa alex não apareceu o valor apareceu só 400 alex não apareceu janeiro apareceu dezembro enquanto outros apareceu normal porque isso vocês estão entendendo ministro o senhor tá organizando eu tô vendo que a gente tá acompanhando seu trabalho trabalho muito bom tá organizando tudo colocando a ordem em casa vai fazer o recadastramento agora em fevereiro agora pense nisso transparência do bolsa antes de cortar a vise ó vá no vá no crais atualiza tá acontecendo isso agora em janeiro tá acontecendo agora continue assim antes de cortar suspenda é antes de cortar ou suspender a vise ó vá no vá no crais atualiza pra gente ver se realmente você merece receber e não a pessoa chegar e cortar esse aplicativo que tá dando trabalho quem concorda comenta aqui tá é um problema sério que o governo tem que corrigir isso tá outro ponto questão de liberações pagamentos bora lá a nova presença da caixa falou o fim ou empréstimo consignado vai ser suspenso já tá suspenso né ministro elton dias também falou gente presta atenção antes de mais nada eu só pedi pra você dar um joinha lá e que importante faz isso aqui você que gosta nosso trabalho você que aprecia as nossas informações deixe like agora tá porque a gente vai deixando pra depois depois termina esquecendo faz isso agora você que está nos acompanhando tá aqui é pra você se inscrever você que está visitando a gente pela primeira vez tá vendo aqui o nome inscrever se destacar de vermelho clica fazendo isso vai aparecer um sininho nesse sininho você clica em todas as notificações para que quando tiver vídeo novo o próprio youtube irá avisar você combinado fez isso tô confiando em você em seja bem vindo aqui ao nosso canal canal campeão bora trabalhar bora as informações então pronto primeiro vamos ouvir a presença da caixa presença da caixa ela falou uma coisa importante disse o seguinte o empréstimo consignado né tá aí é suspenso de forma temporária não há previsão de quando vai voltar a ser pago ou quando vai ser liberado o empréstimo consignado pelo governo atual nem tão cedo né governo adual antes assumir disse olha isso aí foi proposta na época do governo bolsonaro para tentar ser auxiliado ter apoio mas a gente sabe que isso aí muita gente tá se prejudicando principalmente agora para pagar os seus valores então tá suspenso então antes da ministra aliás antes da presidente da caixa falar a senhora rita serrano teve a festa de posse e ela deixou bem claro foi logo dizendo pessoal é fim do empréstimo não nosso como presidente da caixa não vou mais liberar esse empréstimo tá suspenso tá no português assim bem claro para você então ela disse justamente isso tá suspenso os pagamentos do empréstimo é do auxílio do brasil você quer ouvir né o que foi que ela falou então vou colocar para você ouvir agora presta atenção ela mesmo no viva voz disse justamente o seguinte acompanha aí o que foi que a nova presidente da caixa né a senhora rita serrano rita serrano ela deixou bem claro o seguinte você que tá perguntando alex então quer dizer que não tem nem tem nem jeito agora de voltar alex ou seria uma uma boa se continuasse pelo menos a gente não precisa tem gente que não precisa mas na hora que precisasse tivesse lá disposição pois é bora ouvir o que ela falou então palavras a própria ministra ela disse o seguinte veja só nós estamos suspendendo consignado do auxílio por duas razões a primeira é porque o ministério do desenvolvimento social vai revisar o cadastro e a outra razão é que de fato os juros para essa modalidade consignada é um juros muito alto pois é palavras da própria presidente da caixa né a senhora rita então tá aí palavras como você acompanhou ela mesmo dizendo é que tá suspenso o empréstimo consignado é a nova presente da caixa rita serrano a o preste atenção agora o que disse o ministro o hérton dias ministro hérton dias ele deu uma entrevista e durante essa entrevista ele falou sobre bolsa família né falou sobre as regras e tem muita muita informação para você eu quero que você acompanhe tudo tá certo preste bastante atenção porque ele falou de vários pontos é importante você ficar atento ele disse justamente o seguinte acompanhe palavras do ministro hérton dias presta atenção porque tem muita gente que pega só o início da entrevista aí fica voando depois tá então acompanha o que foi que ele disse você faz parte do bolsa família olha só nós vamos ter as condições em fevereiro é já iniciar as condições de ter a entrada não é da de pessoas que estão fora do bolsa família e também já inicial a liberação dos cartões com o pagamento de 150 reais com base nessa atualização cadastral o novo bolsa família ele tem o pagamento focado na família então o recadastramento certamente vai encontrar o chamado a família unipessoal né nós olhamos lá são cerca de 10 milhões no meio de 40 milhões de famílias que estão no cadastro único nós temos uma parte considerável que estará é passando pelo crivo dessa atualização são cerca de 10 milhões desses nós temos 6 milhões não é que são aqueles que nós estamos olhando com prioridade porque onde estão as famílias unipessoais que entraram principalmente nesse último período e aqui é claro de um um lado é a entrada de quem está fora e tem o direito do outro lado a saída de quem tiver irregular sempre com foco repito em garantir de forma muito vamos dizer cuidadosa para que a gente tenha não é todo o cuidado com os que mais precisam são 10 milhões que a gente acredita que tem indícios de irregularidades desse cerca de 6 milhões é famílias unipessoal não é e aqui é claro a gente reconhece que às vezes é possível ter mesmo uma família de uma pessoa era ali um casal não tem mais filho é e sei lá ficou viúvo viúva enfim isso também acontece é é é legalmente estamos falando é com estranheza o brasil normalmente 3,1 pessoa por família e pela regra última agora desse principalmente do ano de 20 então há aí um indício de irregularidade e o recadastramento com certeza vai nos dar segurança para é quem tiver irregular sair nós estamos trabalhando com várias informações do ipé do ibg que acabou de fazer o censo a nossa avaliação é que é é possível que se tenha mais irregularidades pois é como você acompanhou né o próprio ministro ministro é díaz deixou bem claro em que há casos em que pessoas que moram só é que declararam em que se declararam unipessoais antes como ele falou era uma família que era a esposa de repente marido com um companheiro a companheira e um filho né o filho de repente cresceu saiu e aí um dos cônjuges morreu e aí ficou viúvo viúva nesse caso aí por isso que tem muitas famílias que vão continuar recebendo bolsa família mesmo de de ter feito aí a sua atualização dizendo que mora só que é unipessoal nesse caso por isso que vai ter um espaço um tempo para que possa ser confirmado mas ela deixou bem claro são 10 milhões de pessoas suspeitas de que podem estar irregulares mas aí é aquela coisa segue as regras depois do recadestamento fevereiro continua recebendo se não seguir as regras será cortado beleza ou já foi certo já já falei isso pagamentos dos 150 reais por criança começa em março dia 20 dia 20 final do início 1 o empréstimo consignado está encostado está suspenso ninguém sabe quando volta provavelmente no governo lula não volta mais a não ser que o presidente lula volta atrás e diz não vamos liberar vai depender muito a questão da economia quando me essa em que o ministro fernando haddad ele deu uma canetada nessa semana e aí a bolsa né as bolsas subiram dólar caiu ou seja investidores acharam muito muito bom que ele fez aí aí as mudanças na economia devem surtir efeito por isso é algo que hoje a caixa está precisando também de dinheiro e aí como liberou nove bilhões e meio de reais quer que essas pessoas por exemplo tem muita gente aí que está devendo uma conta de luz por isso que o presidente lula falou durante a entrevista que é lamentável uma pessoa deve na conta de luz o poder se você está com o nome sujo no serasa no spc sei lá está com a conta de águas atrasou aí o pessoal já coloca lá está um cartão de crédito às vezes até menos de 100 reais porque não pagou coloca o nome da pessoa tem muitos milhões de brasileiros que uma conta simples deixa a pessoa o nome sujo por isso que ele vai lançar esse programa chamado renegociar que é o é o é o desenrola brasil vai renegociar todas as dívidas inclusive para quem fez o empréstimo assílio brasil ó que tá por aqui né e muita gente aí que tá sentindo peso de pagar o empréstimo pegou 2 mil pegou 1.800 pegou 2.500 e agora tá sentindo aí todo mês sai de 160 por isso o governo deve renegociar essas dívidas e diminuir os valores em vez de descontar 40 por cento cair para 10 reais ou 20 por cento na prática valor de 160 reais pode cair para 40 reais e aí aumentaria o número de meses demoraria mais mas compensação você ia pagar um valor menor ia receber mais do seu benefício tá hoje funciona assim 600 reais fez o empréstimo é menos 140 não tem jeito que está recebendo 460 aliás exatamente isso aí 40 80 160 da 440 nesse caso aí se o governo confirmar essa renegociação de 10 por cento ou 20 por cento se ficar em 10 por cento ficaria um desconto só de 40 reais ou seja em vez de você de 600 está recebendo 440 ficará recebendo quatro quinhentos e sessenta e descontaria 40 reais se for 20 por cento 80 reais ficaria descontando 520 reais essa tendência que deve acontecer tá bom ó se você ficou com alguma dúvida como esse vídeo vai ficar gravado você volta a partezinha que você não entendeu beleza compartilha esse vídeo no seu grupo do whatsapp linha do tempo do facebook importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações o empréstimo acabou o vale gás continua não vai acabar o vale gás 36 meses o governo tem que pagar nem sim e não mês de fevereiro de 100 por cento se o presidente lula e o ministro éditor dias aqui resolver ter sensibilidade e aceitar abrir novas vagas mesmo sem ter dinheiro teria que dividir esse valor em vez de pagar 100 pagaria 50 por cento em vez de pagar 5 milhões da 150 mil pagaria quase 12 milhões de pessoas ou seja hashtag quero vale gás de bolsa família você que nunca recebeu vale gás participa da campanha hashtag quero vale gás um bolsa família quero vale gás um bolsa família tá tô lá no instagram blog alex silva um dia abençoado segue a gente lá valeu pessoal tchau 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 e aí